E vamos pra mais funk, agora eu vou chamar... Quem será que eu chamo? Eu acho que eu vou chamar ele, o MC da Leste Quem é essa menina de vermelho? Vem pro paz, só me é ver Ela rebolando até Salve, salve família Bom dia, boa noite Mas é tudo louco mesmo Ela vem de preto, mas eu gosto das menina de vermelho Quem é essa menina de vermelho? Vem pro bar só pra ver Usado de cabana, que de cara, ela tem grana pra gastar Também usa Lu e Vitor, ela gosta de praga, tá de balada Se o pau vai te dar, seu dinheiro vai pro Guarujá Salve, dá uma copa cabana e o janeiro Ela tem um cadão, seu limite Que cobre, já tô em foca, chamada Põe a sandália, bate a dor E eu me amarro Ela mexe, mala de clipe, portada Perfume, tu acho Unha desenhada, ela é top Espanha, legaça e glamour Acho que eu tô falando louco Ela tá olhando pra mim Se tiver salteira, vem que vem Que eu garanto que tu vai ser feliz É de um roco da Rio Eu tô querendo me mostrar Mas sabe como é, seu top é? Quem é essa menina de vermelho? Vem pro bar só pra ver É de um roco da terra Usado de cabana, que de cara, ela tem grana pra gastar É de um roco da terra Também usa Lu e Vitor Ela sabe que o da Leste é tudo de bom Ai meu Deus do céu Que calor Acho que eu vou morrer Tem alguma enfermeira Que quer me socorrer O que que é isso? Lá tá cheio, ó lá Muito obrigado a todo o fã clube Presente Obrigado a família Gustavo, Leonardo, Carol, Marcelo Tamo junto de verdade, tá ligado? Todo sobrinho Todos os fãs autênticos, de verdade Só até agradecer Principalmente a você Por seu programa Minha produção maravilhosa Você é bem novinho, né? Novinho um pouco Tenho 20 anos 20 aninhos? Graças a Deus Ai, que vontade de ter 20 aninhos de novo, viu? Agora sou eu que morri aqui, peraí Agora sou... Calma Calma Alô? Oi Alô? Você sabe brincar de mímica? Às vezes Se a gente precisar, a gente faz mímica aqui, não tem problema Programa ao vivo, a gente faz qualquer coisa Uma mímica boa? Me conta uma coisa, 20 aninhos? Isso Novinho demais, né? É, aqui no funk, hoje em dia, né? Nós começamos a novo E já conseguimos consolidar uma carreira já com 20 anos Que nem os meninos aí, né? As meninas também A galera toda novinha aqui, né? Toda novinha, graças a Deus Se você for lá nas meninas, você acha que elas te agarram? Vamos fazer um teste com ele, vamos fazer um teste com ele Vamos jogar ele lá Vamos jogar, vamos lá, vamos jogar Não faz isso comigo Eu acho que elas te mordem Eu acho que sim, por quê? Porque eu sou meio bonito Eu sou... Outro convencido Eu sou meio convencido, ia falar isso agora Convencido, convencido Você é leonino? Oi? Que mês você faz aniversário? Outubro Outubro Mas é assim, no final? Dia 30 de outubro Você é escorpiano? Ah, que nem eu, ó Pronto, então não é convencido É escorpiano que nem eu Muito bem, é calmo Eu sou dia 3 de novembro Somos atraentes, né? Muito bem, é calmo Quer deixar o Twitter? A gente tá passando os Twitters agora aqui Então manda lá Arroba da Leste BR ou MF Arroba da Leste BR ou da Leste MF Porque o meu foi hackeado, né? Teve muita... Foi hackeado? Isso 80 mil Quando a gente ensina como não ser hackeado Tá vendo? Agora já foi tarde Tivesse assistido, tá vendo? Eu vi esse programa aí É bom Muito bem Vamos cantar mais Dá uma sentadinha, espera com a gente Vai ter mais, tá? Claro Que isso? Posso pegar? Eu acho que é pra você O negócio aí Acho que é pra você dormir com ele Olha só É que sabe por quê? Dá um beijinho no narizinho dele, vai Eu amo meus cachorros O Rachi e a Angra também, né? Eu tenho dois cachorros aqui Acho que é uma cachorra, viu, amor? Isso aqui é um Dálmata, né? É uma cachorrinha Aqui não cai cachorro aqui pra você não É que eu sou o cachorrinho também, né? Não, a cachorrinha Vamos falar cachorrão Wizard? Não, é o que você preferir Você prefere dormir com o cachorro ou com o cachorro? Você me complica É porque a cachorrinha é sua, né? É Isso é verdade Mas sabe o quê? Obrigado de coração Eu vou amando a imagem de verdade Por isso que mandaram pra mim, eu acho também Muito obrigada Obrigado pelo convite, Luciana Obrigado pela produção Eu adorei os nomes Olha aqui Que danado Boa noite, boa noite Oi, 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 oi E aí, galera? Tamo junto Aqueles negros Quem sabe, canta aí Sabe por quê? Joga a mão pra cima pra ficar bonito E canta aqui, ó Então vai Vida é ter O Rio da Iomba E dez mil pra gastar O Leque e Juliette Melhores kits Vários investem Ai, como é bom Ter o top do momento Tamo junto Vida é ter O Rio da Iomba E dez mil pra gastar O Leque e Juliette Melhores kits Vários investem Ai, como é bom Ter o top do momento Quem é pop Levanta a mão pra cima Porque chega o final de semana De dia É isso aí, galera Obrigado pela audiência E o meu bote E o vento E o violão E a lança de santa festa Só lança de Que eu sou o rei da palavra Como o Pelé era, rei do Juliette O meu dois De Ferrari Eu tô de Gabana É meu jeito Joga a mãozinha em cima Aqui, ó Todo mundo aqui, ó Vida é ter E dez mil pra gastar O Leque e Juliette Melhores kits Vários investimentos Ai, como é bom Ter o top do momento Palma da mão Todo mundo aí Vida é ter O Rio da Iomba E dez mil pra gastar E dez mil pra gastar O Leque e Juliette Melhores kits Vários investimentos Ai, como é bom Ter o top do momento Quem gostou pode fazer barulho A galera lá Todo mundo tá querendo Ah, vai dar o seguinte Luciana, obrigado pelo espaço Muito obrigada Hoje eu trouxe um presente pra você Espero que você use Muito obrigada Como eu também trouxe pra galera aí A camiseta Então vai lá e dá pra ela Ah, quem quer a camiseta? Ei, ei Pera aí, pera aí, pera aí Vai mais perto 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 Gente, a galera tem medo dessas moças Você tem medo Elas são tão novinhas Você tem medo que elas te agarrem É, eu tenho um pouquinho Um pouquinho de medo São muitas delas, né? E aproveitar e deixar o Twitter? Quero sim Arroba emicidadado oficial Pra contato pra show Massimoprodutora.com.br Ok, muito obrigada Um forte abraço pros fãs Obrigadão, tamo junto Obrigado, Luciana, pelo espaço Senta aqui com a gente Que a gente tem mais Meninas, deixa eu falar o seguinte Quem é que dança bem? Porque tem uma aqui que não dança nada Você dança bem, né? A gente arrisca, Luciana Você dança bem Não, dança bem Por que adianta ter esse bumbum desse jeito Se não movimenta? Mas eu sei Movimenta bastante Vamos movimentar pra ela? Movimenta aí Calcinha rosa, calcinha branca Aí Vai uma honete 10 mil pra gastar Roleto, moleque, juliette Melhores que te separam Os interesses A Adriana se movimenta bem, né? Eu não sei se ela tá movimentando o bumbum Ou se o bumbum tá movimentando ela Ok É E a Graciela nada faz A Graciela fica sentadinha Com a capa da revista assim Durinha assim Ela não faz nada Ela não se mexe Você não dança, não é? Não sei dançá-lo Eu tento De vez em quando eu tento Eu tento dançar Mas consigo Tem que tentar, né? O negócio é tentar Sim Alguém tem que me ensinar Peraí Mas tudo bem Ai Calma que agora eu nunca mais levanto Calma Graciela, mas o que vai? Deixa eu ver a capa da sex Tá na capa da sex, é? Capa da sex, gente Você também tava lá no dia Do programa do meu marido? Entendi Você também tava lá no dia Do programa do meu marido? Não, eu ainda não tive essa oportunidade De gravar o programa Do seu marido Ah, vai ter, ele gosta Vai ter Eu ainda não tive Ô Lu, mas ele tava com medo Ô amor, chama a moça Também tem o bumbum bonito É, eu ainda não fui convidada, Lu Seu marido ainda não me convidou Eu não sou a ciumeta, amor Ô Lu Ô Lu, ele tava morrendo de medo de você, viu? Que? Tava morrendo de medo Ele morre de medo? Falou que ia dormir na casinha do cachorro É que eu sou maior que ele Morre de medo É bom mesmo, é bom mesmo A gente tem que ter medo do perigo, Camila Ampã Agora a gente vai para A gente adora esses nomes É danado Agora é Guimé Vamos seguir, né? Nossa, o Guimé vem, vem É onde que tá, tá ligado? Nossa, dois seguintes Beleza, mano? Joga a mão pro alto de coração Super forte Esse é o hit, mano Conta-nos pra que dizer É nóis convida, por quê? Oi, de transporte, nós também De hornet ou rio Oi, Cavazá Tem medo, eles tem medo da galera, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau